Uma audiência pública nesta terça-feira, dia 23, reuniu na Câmara Municipal de Confresa autoridades do município, servidores públicos e alguns populares para debater a minuta do edital e do contrato para concessão de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Confresa. Com o projeto, que foi aprovado através de lei municipal no ano passado, o fornecimento passa a ser oferecido por uma empresa que vencer a concorrência pública. De acordo com o prefeito Gaspar Lázari, a medida traz serviços com mais qualidade para a população, uma vez que a prefeitura não teria recursos para fazer os investimentos. Quem ganha com isso é a população. Ela vai diminuir para a população o preço, mas a população vai ganhar em qualidade de água e quantidade de água. Ela vai ter água suficiente, ela pode até pagar mais do que a taxa mínima, porque a taxa mínima é 10 mil litros por mês, certo? Se ele consumir mais, ele vai pagar mais. Se ele consumir até os 10 mil litros, ele vai pagar só a taxa mínima. Então, a população vai ganhar, a cidade vai ganhar e com certeza vai melhorar para o usuário que depende de água e que depende de esgoto. A empresa que ganhar a concorrência pública irá explorar os serviços por 30 anos, tendo que investir nesse período aproximadamente 100 milhões de reais. Atualmente, o sistema de abastecimento do município atende a cerca de 5 mil ligações e alvo de constantes reclamações por conta dos usuários. Para o engenheiro Luiz Carlos, que esteve na audiência, essa é uma das saídas para melhorar o sistema. Analisando o plano de saneamento que o município elaborou, verifica-se claramente que é uma demanda muito grande por investimentos para recuperar o déficit que existe tanto no sistema de água quanto no sistema de esgoto. O município tinha várias opções de gestão. Reforçar o departamento municipal de água, terceirizar algumas atividades. Aí os próprios vereadores com o prefeito, que é o titular do poder concedente, resolveram aprovar uma lei e resolveram que a maneira mais rápida de fazer, de atender de maneira mais breve a população, seria fazendo a concessão dos serviços. Trazendo uma empresa experiente, trazendo uma empresa que possa proporcionar aqueles datas marcos, aquelas metas que foram estabelecidas no plano de saneamento, exigir por isso, certamente a população será melhor atendida. O edital para concorrência pública será colocado na página do município na internet, no site www.confresa.mt.gov.br, para sugestões da população. Logo após 15 dias, será lançado. A empresa que ganhar o processo deve começar a explorar os serviços de abastecimento e esgotamento de Confresa a partir de janeiro de 2014. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL